O frio diminui na maior parte do Brasil neste fim de semana. Amanhã máxima chega aos 24 graus em Florianópolis e em João Pessoa faz 30. Já em parte do sudeste o dia começa com chuva por causa de uma frente fria. Mas durante o dia esse sistema se afasta e as pancadas diminuem. Os maiores volumes de água ocorrem entre Amazonas e Roraima. No litoral nordestino também chove, só que um pouco mais fraco. Entre o interior gaúcho e o Maranhão faz sol. Em São Paulo amanhã pode chover isolado e faz 24 graus. No domingo o tempo fica firme com 25. Em Porto Alegre o fim de semana será de sol e calor. Amanhã faz 27 e no domingo 28 graus. No Recife vai dar praia com sol máxima de 29 graus.